Afinal, o que é preciso para viver bem? É preciso sabedoria para entender que tudo tem o seu tempo. É preciso equilíbrio para quando tudo estiver fora de controle. É preciso paciência para acalmar o coração. É preciso resiliência para entender todas as dificuldades que surgirem. E é preciso principalmente coragem para ser quem você é. Sempre existe um lugar onde a gente quer estar. Às vezes a gente pensa que é ali ou quem sabe é colar. O bom mesmo é a gente sentir que o nosso lugar é aqui. O bom mesmo é a gente sentir que o nosso lugar é aqui. O bom mesmo é a gente sentir que o nosso lugar é sol lá. E aí